Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e você assiste agora a segunda edição do Boletim TV Universo. Liberado o uso de armas para guardas municipais, ficou decidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que integrantes de todas as guardas municipais do país podem portar armas de fogo durante o horário de trabalho e de folga. Pela norma, os guardas de municípios com mais de 500 mil habitantes conseguiram autorização para andarem armados. Quem trabalha em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil pessoas só podem usar o armamento em serviço. Por sua vez, nos lugares com menos de 50 mil habitantes, o porte foi totalmente proibido. Resultado da primeira chamada está disponível. Foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação a lista de candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos do segundo semestre de 2018 e já está disponível na página do programa. O prazo para os estudantes comparecerem às instituições de ensino e comprovarem as informações prestadas no momento da inscrição começa hoje e vai até o dia 10 de julho. A pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à Bolsa. Aquele que estiver na lista deverá comparecer à instituição de ensino para o qual foi selecionado e apresentar os documentos. A listagem com a documentação necessária pode ser consultada na página do ProUni. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade amanhã? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 19 graus e à máxima de 31 graus. São Gonçalo, a mínima esperada é de 18 e à máxima de 32. Itaboraí tem previsão mínima de 17 e à máxima de 31 graus. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 17 e à máxima de 33. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho